...massa que acompanhava a chuva, empurrando com força essa área de instabilidade e provocando só mais o destaque. Pra sequência, o destaque é o frio, porque a frente fria veio encontrando calor, mas atrás dela veio uma intensa massa de ar polar, a mais forte até agora de 2022. Essa massa de ar polar faz com que a chuva já comece essa partida, quando a menor temperatura do dia acontece no período da noite, com instabilidade, chuvisco, não mais temporais, mas ainda chuva variando de leve a moderada e a amplitude térmica muito pequena. Daqui a pouco eu mostro mais detalhes desse avanço da chuva e da temperatura mínima que em Curitiba hoje vai acontecer à noite. Então teremos uma noite gelada, uma manhã em Santa Catarina, que empurra as nuvens carregadas pra fora do nosso estado. Isso significa que a nebulosidade ainda persiste, mas a chuva já não vai ser tão frequente, tão volumosa. Teremos aberturas de sol em toda a faixa oeste do estado e mesmo no leste, timidamente, o sol aparece entre as nuvens também. A chuva fica mais isolada, menos frequente, mas ainda não é aquele dia claro e iluminado. Por isso a temperatura fica na casa dos 23 graus de máxima, mas ela também já começa a trazer um ar mais fresco, mais frio e vai ganhar força nos próximos dias. Então hoje, por exemplo, na região de Curitiba, a mínima foi de 16 graus e a máxima de 23, agora no começo da tarde, uma variação de 7 graus, uma temperatura agradável pra muita gente, temperatura tranquila pra fazer os passeios e cumprir a rotina do dia a dia. Mas quando a gente pensa em preparar aquela mala para o feriado, o pessoal que vai pra praia, muitas vezes esperando um pouquinho mais de sol, um alerta, vamos reforçar os agasalhos, porque essa alta pressão, ela avança em direção ao Paraná, trazendo também um ar mais gelado. O tempo começa a limpar, com isso teremos mais aberturas de sol, tardes bonitas, mais manhãs mais geladas e esse é um assunto pra daqui a pouquinho. Então conta pra gente como é que tá a sua programação da Páscoa, que daqui a pouco eu trago mais detalhes pra quem está planejando aí os passeios nesse feriadão.